eu sou Luciano Souza do canal quintal produtivo neste vídeo eu vou estar ensinando para vocês o que eu fiz para aumentar a umidade da minha chocadeira eu vou estar abrindo ela pessoal para vocês estarem vendo como é simples aumentar a umidade da chocadeira vejam aqui pessoal no vidro que eu uso aqui para observar os ovos veja como está suado como aumentou realmente não é conversa não pessoal e da última incubação que eu fiz a casca do ovo estava bem molinha pessoal e eu não tinha dado ainda essa melhorada não tinha feito esses ajustes então pessoal o que eu fiz eu coloquei mais um cooler que nada mais é do que aqueles ventiladores de computador troquei a bandeja da água que era plástico eu troquei por alumínio e com esses ajustes pessoal consegui aumentar bastante a umidade não a ponto de ser demais como vocês estão vendo aí os ovos não estão molhados entendeu pessoal eles ficam suadinhos mas não chegar a molhar apenas aqui o vidro fica com esse suorzinho aqui ó um vaporzinho mas não chega molhar os ovos como vocês podem ver não estão molhados ficam suadinho um úmidozinho mas não molhados aumentei a taxa de eclosão também com isso pessoal porque a casca do ovo bem molinha o pintinho ele vai ter facilidade em quebrá-la para sair para tá nascendo e com isso pessoal você vai ter mais chance de conseguir uma boa taxa de eclosão e eu vou estar abrindo para vocês verem aqui e como é simples e ainda não tá perfeito não pessoal porque esse material é todo reciclado então aquele cooler do fundo é maior é o que eu já tinha e eu consegui com os amigos aqui esse menorzinho mas tá dando um resultado bem legal vocês podem ver vou mostrar os ovos de perto que eles não tomam molhado e não tão molhado como vocês podem ver eu vou fechar porque a temperatura pessoal a gente consegue recuperar rápido agora a umidade demora mais um pouco então é isso pessoal a bandeja é a bandeja de alumínio em outro vídeo eu mostro como como eu toda melhora que eu fiz toda a reforma na chocadeira e aqui é a nova incubação que eu tô fazendo já tô aqui com 29 ovos e brevemente vou tá fechando essa parte aqui de cima com 30 cada grade dessa pega 30 ovos embaixo tem outra grade como vocês podem ver mais 30 ovos e todo esse material reciclado pessoal dessa chocadeira a chocadeira é 100% reciclada aqui é grade de fogão a telazinha eu já tinha aqui em casa se você não tiver bem baratinho um metro de tela aqui é quatro reais se não me falha a memória mas é bem baratinho se você tiver alguma grade de outro tipo que não seja essa de viveiro você pode estar colocando o importante é que a os ovos eles não não caiam na água né que essa grade ela suporte os ovos o peso também a abertura delas os ovos não passe por exemplo se for se você for colocar ovos de codorna essa aqui suporta o peso e os ovos também não passa pela abertura dela é isso pessoal se você gostou desse vídeo se inscreva no canal se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais lembrando sempre que toda honra e toda glória seja dada ao senhor jesus um abraço e com deus até a próxima tchau tchau